Essa é a minha primeira pergunta, eu vou destinar os dois. Os senhores apresentaram uma notícia crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no Supremo, em que o acusavam de ter prevaricado diante dos crimes e arbitrariedades do presidente Jair Bolsonaro. Os dois também votaram contra a sua recondução ao cargo na PGR. Haja visto o alinhamento de Aras com o presidente Bolsonaro. Os senhores temem que o esforço investigativo da CPI possa ser frustrado, principalmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e Aras pode fazer com que a CPI que o Brasil acompanhou tão de perto acabe em pizza? Não, eu acredito que existem mecanismos para você superar uma eventual inércia do Augusto Aras, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Eu acredito que ela nunca foi utilizada nesse nível, uma omissão de um PGR, mas quando você tem uma figura como Augusto Aras, que é um político vestido de Procurador-Geral da República, político no pior sentido, você tem que pensar nas várias alternativas que você pode precisar. O Brasil precisa de respostas, o sistema tem que ser ativado. Então, nós como senadores, em vários momentos, estamos adotando medidas que não são típicas de um senador. Uma notícia é crime contra o presidente da República, contra o Procurador-Geral da República, mas a gente tem que fazer isso para fazer com que o sistema se movimente. Hoje você tem uma inércia muito grande, você teve uma ocupação política de espaços que são necessários para ter apuração e controle. E o papel de quem está aqui, sentado numa cadeira de renovação, defendendo que mude o sistema, é enfrentar usando todas as armas possíveis na Constituição. Mas nós temos que entender que essa ação penal privada subsidiária da pública, ela só tem incidência na hipótese do Procurador-Geral se omitir. E isso ele não vai fazer. Então, se o Procurador-Geral da República opinar pelo arquivamento, não tem cabimento a ação penal privada subsidiária da pública. Agora, é necessário, e aí eu acho aqui que é um ponto importante de enfatizar, que o Supremo Tribunal Federal já deu dois recados ao Procurador-Geral da República. O primeiro foi quando eu, inclusive, fui um dos subscritores que representei contra o presidente da República por crime de prevaricação, quando um servidor público efetivo do Ministério da Saúde vai à presença dele, relata irregularidades criminosas no contrato da Covaxin, ele diz que vai acionar a Polícia Federal, não faz, então ele claramente praticou o crime de prevaricação, previsto no artigo 319, foi representado ao Procurador-Geral da República, ele opinou pelo arquivamento, mas o ministro Alexandre Moraes devolveu, veja bem, se você pegar pela Constituição Federal, o Ministério Público tem duas funções essenciais, ele exerce a função de dominus litis, que é dono da ação penal, é titular da ação penal e custos leges, ele é fiscal da lei. Então, veja, o dono da ação penal, se fosse em outro período do Brasil, se o Procurador-Geral da República opinasse pelo arquivamento, fatalmente o Supremo acataria e não foi isso que ele fez. E agora, recentemente, a Procuradora também determinou, opinou pelo arquivamento quando o presidente sistematicamente pratica o crime de infração de medida sanitária preventiva quando ele não utiliza máscara, distanciamento social, ela falou que não tinha crime, a ministra Rosa Weber também devolveu e isso não é um procedimento normal no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo, ele está atento a essa inoperância do Procurador-Geral da República. O Supremo já alertaram sobre a missão de Augusto Aras, seis ministros. Os senhores acreditam que o Supremo vai ser a última salvaguarda em relação ao PGR? No sistema democrático, a função do Supremo é justamente essa. O meu conterrâneo, o Ares Brito, dizia que é quem pode errar por último.